Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar seguimento na série e nesse vídeo iremos abordar o rotor da rios nos outros países. Nesse capítulo, vamos para a Coreia. Para aproveitar o vento que sempre sopra sobre o rio An, na Coreia, o jovem designer Kim Kukkin, de Seul, desenvolveu em 2009 uma delicada lâmpada de vento, que quis pendurar sob as pontes que atravessam o rio. Dentro da lâmpada, dois rotores da rios estreitos de três pais com pais retas e ligeiramente inclinadas giram um sobre o outro, cuja eletricidade fornece os LEDS da lâmpada eólica. Dependendo da força do vento, estes acendem mais fraco ou mais forte. Como há excedente de energia, as luminárias da ponte também deverão ser abastecidas com ela. Uma empresa que produz rotores da rios de três e quatro pais, cujos modelos menores são usados para alimentar lâmpadas de rua combinadas com painéis fotovoltaicos, é a Vindrix, com sede em Intion, comercializada como Efiba Co-Limitada. A empresa, então Efiba Indústria Co-Limitada, que existe desde 1986, apresentou sua máquina de eixo vertical de 6 kW pela primeira vez em abril de 2009 na feira comercial de Hanover. Em maio, a empresa recebeu 1,8 milhão de dólares em capital de investimento da KB e KB para o negócio de turbinas eólicas. Em abril de 2010, foi inaugurado um centro de P&D para geração de energia eólica em Kunsan, e em abril de 2011 foi solicitada a patente de um dispositivo de frenagem para turbinas eólicas verticais. Neste momento, a empresa produz sistemas com 200 watts, 300 watts, 1,5 kW e 3 kW. Em agosto de 2011, o desenvolvimento de uma turbina eólica de eixo vertical de alta eficiência e 6 kW começará como um projeto governamental financiado pelo Ministério da Economia do Conhecimento. No entanto, não há informações mais atuais. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença! Até a próxima! Siga-nos no Instagram, arrobaecosolarer